Olá pessoal, eu sou o Luiz Carlos do canal Três de Pesca e nesse vídeo a dica vai ser de como montar um cabresto para nossas varas telescópicas ou as nossas varas caipiras, aquelas de bambu, ok? Então já estamos retornando com a sequência do vídeo, até mais! Bem pessoal, para a gente fazer o nosso cabresto, nós vamos ter que ver o ponto de inclinação natural da vara, tá? Então para isso o que a gente vai fazer? Segurando a vara dessa forma aqui, a gente vai perceber que ela tende a se manter em uma posição, eu tento virar e ela volta sempre para essa posição, ou seja, o ponto de inclinação natural da vara é aqui, certo? Então nós vamos procurar fazer o nosso cabresto nessa parte aqui, tá ok? A gente pode marcar com o lápis, com qualquer coisa e a gente já vai saber aonde é o ponto de inclinação natural. Ok? Então vamos lá! Então a nossa lista de materiais, a gente vai precisar de cordão de nylon ou linha de sapateiro, tá? Uma cola do tipo instantânea, tesoura ou algo similar para a gente poder cortar esse cordão. Pessoal, queria aproveitar também para pedir que não se esqueça de dar o like no vídeo, quem ainda não for que se inscreva no canal, tá bom? Lembrando que não se paga nada para isso, tá? É de graça que se inscreve e se dá like, tá bom? Agradeço a colaboração de todos vocês, muito obrigado. O que eu queria mostrar aqui? Cortei um pedaço... Essa aqui é uma linha de sapateiro, tá? 100% do leste. Eu cortei assim por volta de 25 centímetros dessa linha. Fiz esse lacinho aqui, né? E dê um nó aqui, um nó normal, tá bom? É isso aqui que nós vamos usar como cabeça. Agora nós vamos colar esse cabeça aqui. Estou tendo um pouco de dificuldade, porque para a gente poder filmar e ao mesmo tempo fazer, é um tanto quanto trabalhoso, mas a gente consegue. A gente vai tentar procurar deixar aqui na ponta da vara, mais ou menos, uns 3 centímetros para a gente poder enrolar a nossa laçada aqui, tá? Vamos procurar colar isso aqui. Talvez colhe um pouco no meu dedo, mas não tem problema não. Aí está, colado. Esperar secar mais um pouco e a gente já continua terminando o nosso cabreiro. Bom, antes de mais nada, da gente prosseguir, precisamos, vamos precisar para terminar, uma laçadinha como essa assim, tá bom? Então agora a gente vem com essa linha preta aqui. Não é necessário ser preta, porém eu estou usando aqui só para dar um acabamento mais interessante, visualmente ficar mais bonito, tá? Então vamos lá, a gente coloca assim, Acha a ponta da vara aqui, no caso está aqui. E a gente vem sobrepondo aquela ponta, rolando sempre com bastante firmeza, tá? Não tem a dor de por força, não. Agora aqui, pessoal, pouco antes do final, a gente vai colocar essa laçadinha nossa aqui, ó, assim. E vamos continuar rolando. A gente já chegou aqui, vamos cortar essa ponta aqui. Assim. O que a gente vai fazer? Nessa laçadinha aqui nós colocamos, por último aqui, nós vamos passar a nossa ponta da linha por dentro, tá? Segurando isso aqui e vamos puxar. Dessa forma. Cuidado para não quebrar a ponta da vara, mas nós vamos ter que trazer aquela ponta para cá, tá? Tá? Vamos cortar aqui para facilitar para não demorar muito essa passagem. Pronto. Vou certificar que está bem firme, ó. Mas a gente pode ver, bem firme mesmo. Não tem como isso aqui sair daqui, tá? Ainda assim, pessoal, nós vamos fazer o término disso aqui com mais um pinguinho. de cola instantânea, tá? Aí realmente a gente garante que isso tudo não vai vir a soltar. Bem, pessoal, então tá aí. A dica já foi dada, né? A gente gostaria de aproveitar para agradecer as pessoas que já se inscreveram no nosso canal e pedir para aqueles que ainda não forem inscritos que se inscreva, tá? É que divulgue o canal entre seus amigos, que dê um like no vídeo quando gostar, que faça algum comentário quando achar necessário, que a gente melhore ou mude alguma coisa. Assim a gente vai conseguir, com a ajuda de vocês, fazer o nosso canal crescer, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo com mais dicas. e até o próximo vídeo com mais dicas.